Na escola Oswaldo Piana, a Secretaria de Obras e Esportes fazem paliativo na área de lazer da T26 após protesto de moradores. E moradores cobram recuperação de bueiro destruído na última chuva ali na T2 com a Chapuri, no bairro Riachuelo, viu? E acaba de chegar mais reportagem de outras emissoras espalhadas por todo o estado de Rondônia. Nós temos TV Alamanda em cada cantinho do nosso estado. Houve operação em Cacoal, Produção? Passa a matéria aí para a nossa equipe, eu quero saber que operação foi essa. Se for algo importante, mais essa matéria daqui a pouco também dentro do Você na TV. Matéria tem muita, então já vamos começar trazendo aí informação para todos vocês. Moradores estão cobrando a recuperação de um bueiro que foi destruído na última chuva, no último temporal que deu em Giparaná, ali na região da T2 com a Chapuri. No bairro Riachuelo. As informações com Célio Neves. No ano passado, a Secretaria Municipal de Obras trocou várias pontes de madeira por tuboármicos na região do bairro Riachuelo e São Pedro. Mas, infelizmente, um dos pontos que sempre vem ocasionando problemas é na T2 com a rua Chapuri, no bairro Riachuelo. Com as chuvas que caíram no último final de semana. Mais uma vez, o tubo se rompeu e a enxurrada levou boa parte do aterro das cabeceiras. Moradores sinalizaram o local com uma estaca fincada para que acidentes não ocorram no local. O Secretário Municipal de Obras disse estar ciente da situação. Ele garantiu que o local será refeito em breve. Infelizmente, essa chuva nos causou grandes danos. Mas, como a gente sempre fala, aqui não adianta a gente ficar aqui escondendo também atrás de problemas. Nós estamos envidando esforços, estamos acudindo a aqueles pontos mais críticos, mas realmente foi um retrocesso grande na nossa administração aqui, essa chuva. Mas nem por isso nós estamos desanimados, não. Nós estamos em campo, já levantamos todos os problemas que aconteceram no nosso município. Temos esse levantamento em mãos. Eu estou com a equipe de ponte ali na segunda linha, refazendo todas as cabeceiras de ponte. Amanhã o pessoal da terraplanagem está lá, aterrando todas aquelas cabeceiras. De maneira que é o seguinte, a população pode ficar tranquila, pode demorar um pouco, mas nós vamos restabelecer todos esses pontos que foram danificados aí na nossa cidade. Com a força de enxurradas que desce sempre que chove na cidade, boa parte do muro de uma cerâmica existente no local já caiu. Podemos observar que o curso do Igarapé foi mudado e com isso a água também não tem escoamento rápido. O secretário disse ainda que provavelmente este bueiro tem que ser trocado, mas que todo levantamento está sendo feito para sanar os problemas da localidade. Ele pede paciência para a população. Mas o povo tem que ter um pouco de paciência. A Secretaria de Obras não vai cruzar os braços. Nós temos inteiro conhecimento daquilo que foi estragado por essa chuva, mas nós vamos lutar, vamos arrumar com a compreensão do povo de Iparaná, de tudo. Um acidente desse da natureza complica mais a nossa situação. Mas nós estamos aqui, vamos lutar junto com o povo de Iparaná, a gente vai lutar, a gente vai dar a volta por cima. Ok, nós esperamos que o compromisso que foi feito pelo secretário Valdeci José Gonçalves seja atendido, seja feito realmente. E o secretário tem palavra, viu? Até agora, todos os casos que ele se comprometeu com a nossa equipe, que ele se comprometeu com o Edivaldo Gomes, em suas ações como vereador, em suas cobranças como vereador, ele resolveu, ele solucionou. Então acredito que essa será mais uma. E a nossa emissora, ela tem a seguinte ação. Ela mostra o problema. E quando resolvido, a gente vai lá, mostra a solução e agradece também. O gestor público que foi inteligente e tiver uma emissora que age dessa forma, que nós agimos aqui, ele tiraria proveito. Não é verdade, Pathy? Por exemplo, eu se eu fosse um prefeito, a gente tem programação em Ouro Preto, em Jaru, e lá eles veem o sistema que a gente trabalha como perseguição. E não é dessa forma. Se eu estivesse no lugar deles, eu ficava acompanhando o programa. Aí quando aparecesse uma rua ruim, eu mandava a máquina consertar. Sabendo que a TV ia voltar, ia mostrar, ia parabenizar o município. Não é verdade? É, ué. Aqui em Rio de Paraná, graças a Deus, é diferente aí de outras cidades. Aqui a gente cobre, na medida do possível as coisas acontecem. Vamos falar agora de Restaurante Nova Califórnia. Patrícia, dê só uma olhada nessas imagens, eu tenho certeza que vai dar água na sua boca e na boca de vocês de casa também. O Gaúcho, a Dona Elvira, toda a equipe do programa nesse momento. Olha, gente, bateu aquela fome? Você não pode parar e ir comendo em qualquer lugar, e aí depois dá uma dor de barriga, não é verdade? Dá um piriri. Porque nem sempre os produtos são feitos com higiene, com carinho. E lá na Nova Califórnia, eles têm anos de experiência. Então, você pode comer de olhos fechados. E economiza também. Por apenas R$ 20, você come à vontade. Tem um dos bifes mais completos da cidade. Tem direito à carne assada. Outra coisa. Finais de semana tem rodízio, viu? Olha que legal. E é aberto de segunda a segunda. Eles não param para descanso. De segunda a segunda. Ok? Fica na Tenente Antônio João, ao lado da Casa Aparecida, no bairro Vila Jotão. Para quem quiser ir para o segundo distrito. Para o primeiro cobra. É 9248-1800. 9248-1800. Viu? Esse é o bloco das coisas gostosas. Acabei de falar aí da Nova Califórnia. Quero chamar agora a Top Caldo. São duas unidades. Tem a Matrix, que fica ali na lateral da Praça do Jardim dos Migrantes, na Avenida Monte Castelo. E agora tem uma nova loja também no IG Shopping. Olha, lá é Top Grill. O negócio lá está chique demais. A diferença é que o valor continua pequeno. Roda aí o comercial. Para você que procura um ambiente agradável e que possa reunir com os amigos e familiares, Top Caldos e Grill é o melhor lugar. Com deliciosos pratos típicos, caldos, fast food, lanches, porções e mais. Aos sábados, uma deliciosa feijoada a partir das 12 horas. Ainda servimos aquele Shopping Brama geladinho da hora. Venha você também saborear as delícias do Top Caldos e Grill. Agora em dois endereços. Avenida Monte Castelo, no 2 de abril. E no IG Shopping em Giparaná. Seu Cláudio e Dona Nois são os proprietários e estão acompanhando o nosso programa nesse momento. Olha, eu vou trazer agora a ação dos professores, trabalhadores da educação, na verdade. Porque não somente os professores, né? Que estão em greve há mais de um mês em Rondônia. Eles ocuparam a sede da Seduc, no Centro Político-Administrativo em Porto Velho, na manhã de hoje. Nós vamos a essa matéria agora. E aí, daqui a pouco, até o final do programa, a gente já coloca as informações de uma ação semelhante que aconteceu hoje pela manhã em Giparaná. Trabalhadores da educação acamparam na representação de ensino aqui da nossa cidade. Mas vamos lá. Notícia do Rondônia agora e o vídeo também que vai aparecer na sua tela. Olha, em greve desde o último dia, 21 de fevereiro, os trabalhadores em educação ocuparam as instalações da Seduc na manhã de hoje. E mais um ato para pressionar o governo a ceder às reivindicações o reajuste salarial. Nos últimos dias, os trabalhadores estão radicalizando o movimento grevista para chamar a atenção do governo sobre as reivindicações da categoria que cobra que a lei do Plano Estadual da Educação seja cumprida e a criação de um piso salarial para os técnicos educacionais no valor de 60% do salário dos professores também seja criado. O Tribunal de Justiça de Rondônia já determinou que o movimento fosse suspenso sob pena de R$ 100 mil por dia. Os trabalhadores decidiram continuar e engrossar ainda mais a greve. Bom, nós estamos acompanhando. A gente acompanha também que em muitas escolas aqui em Giparaná, os alunos ou sofrem com a falta de aula há mais de um mês, ou aquelas escolas que não paralisaram as atividades por causa dos professores chamados estatutários, não, esqueci agora, os temporários, lembrei a palavra correta dos temporários, aí não tem a merendeira que aderiu à greve e o aluno vai para a escola e às vezes a única alimentação que ele tem com acompanhamento nutricional no dia é a que ele tem na escola que ele tinha, o que agora com a greve não tem mais. Então que haja aí a solução desse impasse o quanto antes. E a cobrança novamente em cima dos deputados estaduais aqui de Giparaná. Vou ler alguns recados e o pessoal da Queimatorra já pode ir se preparando, tá bom? Para a gente trazer aqui a promoção de hoje. Eduardo, quanto às rotatórias que você comentou ainda há pouco em uma matéria no Hora Livre, creio que a gente não pode comparar o trânsito de Ouro Preto com o de Giparaná, até porque a maior parte da população não obedece e nem sinaliza quando entra nas rotatórias. Meu ponto de vista é que piorou ainda mais o trânsito. Bom, é aquela situação. A gente pode até não concordar com a versão sua de outras pessoas, mas a gente jamais vai tirar o direito das pessoas se expressarem no ar. Vitor Menta vendo o programa. Deixa eu ver quem mais está acompanhando aqui. O meu amigo Fernando Mendes também está ligadinho na programação. Nós começamos o Hora Livre hoje com o seu Anísio dançando. O seu Anísio é o patriarca aqui de parte da TV Alamanda. Pai do diretor, pai de um dos apresentadores, o Edivaldo Gomes. Ele estava dançando o déjà vu. Vô do Gomes Júnior estava dançando o déjà vu. Nós temos o vídeo aí? Coloca aí. Já que é sexta-feira, vamos animar um pouco esse programa. Vamos animar ainda mais esse programa. E aí tem um outro vídeo aí que uma mamãe, a Angélica Santos, mandou para nós, as crianças dela, quando viram o seu Anísio dançando na telinha, começaram a dançar também lá na sala. Fizeram uma pista de dança da casa dela. Quando estiver pronto, você me avisa, tá bom? A do seu Anísio já está aí? Põe a do seu... Música 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 Os príncipes da Angélica Santos, vendo o programa hoje, se animaram, né? Quando viram o seu Anísio dançar, e dançaram também. A produção vai preparar, quando estiver ok, você coloca aí no ar pra gente, tá bom? Eduardo, manda um abraço pra nós, estamos ligados em você, todos os dias. Eu e meu filho William, que hoje está completando 14 anos. É a Rosana que mandou o recado. Alô, Rosana, estou com saudade, viu? Tomar um café aí contigo, mora ali no bairro Parque São Pedro. Esse aqui é o filho dela, está completando 14 anos hoje. Um abraço e as felicitações pra vocês, tá bom? Eduardo, quando que o DR vai começar a chamar? Não entendi. Teve algum processo seletivo do DR recentemente? Teve, não teve? Não, creio que sim, hein? Tempo da Prefeitura. Creio que sim. Ó, minha querida, não sei. Com relação ao poder público como um todo, seja nas autarquias, secretarias, ou a própria administração pública, com relação a chamar em processo seletivo e concurso público, é, olha, só pela misericórdia. Por exemplo, o que eu tô vendo de gente animado, porque passou no concurso da Prefeitura achando que vai ser chamado assim, ó, do dia pra noite, e nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Por dois motivos. Primeiro, porque o poder público como um todo demora a chamar. E o segundo, porque quando chama, boa parte das pessoas que foram aprovadas, digamos assim, que passaram no concurso, não vão tomar posse. Aí o que que acontece? Não tomam posse e também não chegam lá pra falar, ó, não quero a vaga, passa pra outro. E aí, essas pessoas têm um prazo de 30 dias. 30 dias. Só depois de 30 dias é que o município pode, por conta própria, excluir aquela pessoa que não se manifestou e convocar uma outra pessoa. Aí são mais 30 dias. Então, nós já tivemos concurso aqui em Giparaná, por exemplo, para professores, que ficamos chamando o ano inteiro. O ano inteiro. Patrícia, pelo amor de Deus, fazendo matéria, colocando matéria no ar, falando, fulana de tal, foi aprovada para o cargo de professora, favor, tomar posse ou desistir. Pelo amor de Deus, um povo desse parece que não tá precisando de trabalho não, né? Logo no poder público, cheio de benesses, cheio de regalias. Então, é bom deixar claro, porque às vezes o cidadão faz achando que vai ser chamado no outro dia e não é bem assim que funciona. Bom, mas agilidade é o foco lá da queima-torra. Isso mesmo. E hoje é o que você preparou para nós hoje? Hoje eu trouxe uma sessão especial selecionada de até 60% de desconto. Olha que legal. Isso mesmo. Repete mais uma vez. O nosso preço específico é R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 40 e R$ 50. Preço máximo R$ 50. Só que além desses preços, temos algumas seleções de até 60% de desconto. E hoje eu trouxe algumas peças dessas. Caramba, legal. Não sabia. Eu sempre vejo o Edvaldo falando com você, mas nunca tinha parado para prestar atenção. Então, peça ao valor máximo de R$ 50 e tem uma banca lá que o desconto pode chegar a 60%. 60%. E essas peças fazem parte dessa banca ou não? Hoje eu trouxe de 20% e de 30%. Então, tudo que a gente mostrar aqui vai oscilar entre? Entre 20% e 30% de desconto. Baseado no valor máximo de R$ 50. Exatamente, isso. Beleza. Para deixar bem claro, né? Isso. Vamos lá. Vamos começar com essa blusinha aqui. Olha essa blusa transparente que muitas mulheres gostam de usar com uma regatinha por baixo, né? Ou até mesmo uma blusa de alça. Então, ela era R$ 50 e com o preço de 20% de desconto, ela vai baixar para R$ 40, tá? R$ 40. O que mais? Trouxe bermuda jeans também. Para quem gosta, para quem curte, ela também era R$ 50, ela vai baixar para R$ 40 com desconto de 20% de desconto. Ok. Olha essa saia com esse modelo em pedraria, tá? Esse detalhe. Eroque. Para quem conhece essa linha, Eroque veste super bem, tá? E é bom que ela acomoda as gordurinhas, né? Sim, olha só. Ela é coisa alta. Isso. Qual o valor dela? Também R$ 40, já com desconto de 20%. Ok. Bermudinha, para quem gosta, para quem curte. Essa por apenas, perdão, deixa eu olhar aqui, R$ 32. Ela era R$ 40. Está na minha mão? Isso. R$ 32. Ela era R$ 40, aí com desconto de 20%, R$ 32. Beleza. E essa outra aqui? Esse detalhe também está super na moda. R$ 32 também. Vende muito, Ronsinha, Patrícia? Vende, vende. Eu vou falar uma coisa aqui para as mulheres, né? Não querendo desmerecer quem usa, mas eu acho muito brega quem usa oncinha. É sério, eu acho muito estranho. Principalmente oncinha padrão já é estranho, amarelo e marrom. Essas de cor, então, nem se fala. Mas, assim, tem mulher que gosta. Sim, as meninas curtem, tá? E estilo a gente tem que respeitar. Qual o valor dessa daqui? R$ 32,00. R$ 32,00. R$ 32,00. Também tem os outros modelos lá, né? Essa blusinha por apenas... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na frente. R$ 21,00. Olha só, R$ 21,00. Tá bonito, hein? Esse modelo e outros, tá? Coloridas, estampadas. Golapolo, né? Quem gosta de Golapolo? E essa outra aqui? Também por apenas R$ 24,00. Olha esse detalhe. Em renda. Em renda. Em renda, tá usando muito. Voltou à moda, né? Isso. E qual é a forma de pagamento que vocês trabalham lá na Queimatorra, Patrícia? Então, esses preços são únicos, mas também trabalhamos no cartão até em seis vezes, tá? Sem acréscimos. E com taxa mínima de R$ 30,00, tá? Parcelas mínimas de R$ 30,00. E parcelamos até em seis vezes. Lembrando que está chegando novidades também todos os dias lá no Queimatorra. Tá? Você precisa aí conhecer a loja pessoalmente. Já está no novo endereço. E estamos ali na T4, na Brasil, entre T4 e T5. E as vendedoras ali aguardam por vocês. Ok. Repete mais uma vez o endereço. Avenida Brasil, entre T4 e T5. Tem algum contato lá? Estamos aguardando o pessoal da Oi. Ô, pessoal da Oi. É, isso. Uma passada lá, né? Para agilizar o serviço do pessoal da Queimatorra. Por isso, no Brasil, T4 e T5. T4 e T5, isso. Tá bom? Obrigado. Bom final de semana para vocês. Obrigada. Tchau. Sucesso. Pode puxar a bancada aí também. Eu vou ler aqui alguns recados e na sequência já chamar Dentista do Povo. Alô, Miriam, do bairro Primavera. Está vendo o programa, está dizendo que está nota 10 aqui. E ela está ruiva no mundo. Olha aqui a foto dela. Será que é montagem ou ela está com essa cor de cabelo mesmo? Beijo para você, viu, Miriam? Tem mais gente. Edu, gostaria de saber... Ah, eu já expliquei no programa anterior. Essa questão aí. É o Stur do Nova Brasília. Obrigado, viu, Stur? Já falei o que é, volta e meia, esse lagzinho que dá na transmissão. Tem que ir melhorar de São Paulo para cá. É o sinal que chega via satélite. Eduardo, tenho muita dificuldade em matemática. E me inspirei aí no relato que você deu. Está certo. Que bacana, né? Que às vezes a gente fala coisas aqui numa inocência tão grande e não se toca de que parte do que a gente fala serve de exemplo, serve de estímulo para as pessoas que estão do outro lado. Que maravilha. Beijo para você, viu, Marlene? Eduardo, eu queria reclamar da Praça do Parque São Pedro. Ali está um lixo. Não tem condições sequer de levar crianças para brincar. Tem mato, lixo. Nós vamos sentar, os bancos estão quebrados. Daqui uns dias vai aparecer capivara lá. Brincadeira à parte, mas a condição está precária. Olha, eu concordo com a família que está reclamando aqui. Não é de hoje que nós da TV Alamanda, que o Edivaldo Gomes como vereador tem cobrado o prefeito Jesualdo Pires, tem cobrado a Secretaria de Esporte, solução para esta Praça do Redondo. Praça não, né? Para esse pedaço de terra aí, porque atualmente não dá para chamar de praça. O que que acontece? O prefeito era relutante, falava não com todas as letras, N-A-O-TIL, para nós. Mas, porque ele tinha medo, segundo ele, de que alguma criança ali correndo atrás de uma bola, por exemplo, fosse atropelada. Com muito custo, ele se sensibilizou, falou, beleza Edivaldo, a gente vai colocar lá, vai atender o pedido de vocês, a gente vai colocar lá. Não sei se dá para fazer muita coisa, porque a área é pequena, mas vamos fazer um estudo. Fizeram o primeiro estudo e viram que não dava para fazer o que eles queriam a princípio, que eram várias quadras de areia e tudo mais, porque o espaço é pequeno, o diâmetro ali não comporta. E esse projeto foi alterado, ele está sendo refeito pela Secretaria de Esportes, nós estamos acompanhando, nós não abrimos mão de pelo menos uma quadrinha, ainda que não dê para se mexer, mas para suar pelo menos, para perder calorias. Na verdade, nós estamos acompanhando, esperamos que saia ainda este ano, mas já tem processo em andamento, nós estamos acompanhando, o Edivaldo Gomes tem acompanhado também, tá bom? Só para deixar claro que às vezes a população não sabe do trabalho que já está sendo feito para solucionar isso aí. Olha, bairro São Cristóvão, gente, que nojeira que está aqui, olha só, rua Suíça T7, bem na esquina, cheio de lixo, os moradores reclamando que o dono não limpa há bastante tempo. E com isso, as pessoas vão aproveitando para jogar lixo lá na localidade, o que gera inclusive risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. A gente viu aí o município falando, divulgando os índices de dengue, chikungunya e zikens de Paraná, que já tem casos confirmados, e aí tem gente que vai lá e ainda faz esse tipo de coisa, né? Não dá para entender. E depois, às vezes, ainda é o primeiro a descer o cacete no poder público. Ah, não sei o quê, a culpa é da prefeitura, mas não vê, não vê o que ele está fazendo para ajudar a sociedade. Então, quero pedir aí a complacência, a sociabilidade desse dono para que limpe esse terreno no São Cristóvão, na rua Suíça, esquina com a T7. Vou ler mais dois aqui, tá bom? E a gente já chama aí. Olha, foi encontrado ontem essas placas aqui de aço, creio que sejam para fazer rufo, coifa, calha, foi encontrada, deixa eu ver em qual região, na rua Teresina T12. E aí o nosso amigo Lotério, ele pegou para não causar nenhum acidente, né? Com motociclista, enfim. Tá aqui, ó, quem perdeu essas placas aí, 92497182, 92497182. Meu amigo Daniel Freire, deixa eu ver, ele está acompanhando o programa junto da família, agradeço, viu? Daqui a pouco a gente continua lendo mais participações, mas agora vamos falar de saúde, vamos falar de sorrisos. Olha, falar em sorriso, olha só o sorriso do Hulk, dá uma olhada ali. Tomei um susto agora, rapaz. É? Aquela cara feia, brava ali. Daqui a pouco a gente vai entender o que é isso que está rolando ali nos bastidores. Mas para você ficar com um sorriso potente, forte também, assim como o do incrível Hulk, dê uma passadinha no Dentista do Povo Sorriso Feliz. O Dentista do Povo Sorriso Feliz disponibiliza para você clínico geral em odontologia, extração, obturação, limpeza, clareamento e dentaduras. E ainda, aparelhos fixos e móveis e tratamento de canal com especialistas. Odontologia com qualidade, garantia e rapidez no atendimento é no Dentista do Povo Sorriso Feliz. Todo mundo trata aqui. Avenida Brasil, número 1690. Brasil, T4, frente ao bom dia, não tem erro, viu? Dê uma passada por lá. Eduardo, manda um oi para minha esposa, fala que eu amo muito, me chamo Vanderlei e o nome dela é Lorena. Alô, Lorena! Tem um cidadão aqui que é extremamente apaixonado por você, é o Vanderlei. Muito amor aí para o casal. Deixa eu ver quem mais. Recado grande, meu pai. O que é isso? Eduardo, boa tarde. Você acha realmente que o prefeito Jesualdo não tem nada a ver com a obra parada do Morar Melhor 2? Pois é isso que uma amiga nossa, do nosso grupo do Morar Melhor 2, ouviu dele. Nós não queremos politicagem, queremos apenas a finalização dessa obra. Emissora, deixa eu entender aqui. Parece que a pessoa fez um questionamento. Aí o prefeito respondeu aqui que não ia responder a postagem. Bom, eu não vi o contexto. Eu sempre tomo bastante cuidado porque nós mesmos aqui da emissora fomos vítima, por várias ocasiões no começo desse ano, por trechos que foram tirados do programa, trechos de todo um contexto que a gente falou, foi modificado esse trecho e foi jogado aí na internet, nas redes sociais. E quem via somente esses trechos, não entendia exatamente o que a gente queria dizer. Tirava cada um a sua conclusão. Então, eu tomo muito cuidado, eu não vi a postagem inicial, eu não vi o primeiro recado, eu não vi a resposta do prefeito, por isso eu vou me furtar aqui de comentar alguma situação, tá bom? Deixa eu ver... Bom, daqui a pouco a gente continua com mais participações. Como é que é? Tá pronto aí o vídeo do Neném Dançando? Então vai lá, põe na tela aí. Nós colocamos o seu anísio. Pra quem não conhece, seu anísio é o patriarca que a gente parte... E aí, esses príncipes aí, vou pegar o nome deles agora, é... Seguiram o ritmo do robôsse do anísio e dançaram também em frente à denaia. E o João Guilherme e o Henrique, são os próteses da Neném Dançando, pra quem não conhece, seu anísio é o patriarca que a gente parte da TV Alamanda, pra quem não conhece, seu anísio é o patriarca que a gente parte da TV Alamanda, pai do Edivaldo Gomes, pai do Evaldo Gomes, que é a ministra emissora. Pra quem não conhece, seu anísio é o patriarca que a gente parte da TV Alamanda, pai do Edivaldo Gomes, pai do Evaldo... Beijo! Esse aí vai ser dançarino, né, Angélica? Esse aí vai ser dançarino. Abraço pra todos vocês. Já estão prontos aí o pessoal do circo ou ainda não? O Hulk tem que ficar com raiva pra se transformar em Hulk, não é verdade? Eu vou mostrar o Hulk como ele é ao natural. Fraquinho! Não aguenta um sopro, tá? Mostra só o rosto do Hulk aí, ó. Não aguenta um sopro, não aguenta nada. Esse aí é o Hulk fraquinho. A gente vai incomodar bastante, vai falar que o cabelo dele não tá legal. É? Você tem namorada? Você é casada? Não. Não? Enfim, é por isso, né? Vamos começar no pé dele, isso? Vai ficar pra titio e tudo mais? Vamos deixar ele com raiva. Aí depois do intervalo ele vai ficar bravo, vai ficar grandão, fortão. Aí a gente vai falar com ele aqui, com toda a equipe do Circo Disney, tá bom? Mas agora é intervalo. Kids? É, Circo Kids. A gente vai pro intervalo, mas volta já já, não saia daí. Economize com as ofertas recheadas e preços baixos do Irmãos Gonçalves. A sua Páscoa muito mais gostosa. Sou até segunda. Arroz Bernado Tipo 1, 5 quilos, 8,75. Açúcar Cristal Barranco 2,2,95. Óleo de Soja Concorde 900 ml, 2,75. Carbovina Frigão Contrafilé Embalada Avaco 17,45 o quilo. Frango Congelado Avinorte 3,88 o quilo. Batata Monalisa 1,55 o quilo. Ofertas válidas para as de Paraná. Vasco no Irmãos Gonçalves é um barato. Quem ajuda a pai tem muita sorte. Só em março já são quase 80 ganhadores no Rondacap. E olha só o que tá te esperando nesse domingo. Tem um Hyundai HB20 Zerinho. Esse vai ficar bonito aí na sua garagem. Tem três motos Honda Fan. E tem 20 prêmios de mil reais nos giros da sorte. São muitas chances de ganhar. Rondoncap, dê uma chance pro melhor acontecer. Ajudando a pai, você pode realizar o seu sonho. Chegou a Giparaná. O Uai Centro Odontológico. Recupere seu sorriso e sua autoestima com o Uai Centro Odontológico. Tratamento de canal. Limpeza, colocação e manutenção de aparelhos com preços acessíveis. Próteses fixas ou removíveis. Implantes para você que quer jogar fora a dentadura. Atendimento especial para crianças a partir de 4 anos. Parcelamento facilitado no cartão. Primeira consulta sem custo. Uai Centro Odontológico. Rua T, 14, subesquina com Aracaju. O look que você ama está nas lojas Ellen. Bermuda jeans feminina a partir de 39 reais. Bermuda jeans masculina a partir de 59 reais. Calças jeans a partir de 69,99. Blusinhas somente 20 reais. Sessão de bolsas selecionadas com 50% de desconto. Sessão de calçados selecionados de 19,90 a 79,90. O preço que você adora é nas lojas Ellen. Trazendo a moda até você. Quer assistir aos jogos da Copa em uma Mega TV de 55 polegadas? Agora você pode! Promoção você de Mega TV. A Max Nutri e RD Farma vão sortear 16 Mega TVs na Copa. Serão 4 TVs por mês. Para participar é muito fácil. Compre na RD Farma mais perto da sua casa. Preencha o cupom e responda. Qual a farmácia que sorteia 16 Mega TVs na Copa? E vamos torcer juntos! Promoção você de Mega TV. Max Nutri e RD na Copa com você. Três lojas em Jiparaná. Já estamos de volta. O Hulk está quase transformado. Ainda precisa de mais incentivo ali. De mais um pouquinho de raiva. Para poder ficar 100%. E a gente vai falar daqui a pouquinho. Viu? Tem espetáculo, gente. Nesse final de semana. É a oportunidade para você sair um pouco do estresse no meio da semana. Lá no Circo Kids. A gente vai falar daqui a pouco. Mas olha. Por falar em estresse. É isso que pais e alunos vêm sofrendo. Ali na região do Colégio Oswaldo Piana. Os alunos se quiserem se exercitar. Fazer aí a educação física. Ou tem que ser debaixo de um sol escaldante. Ou debaixo de chuva. Porque o colégio não tem quadra. E os pais estão cobrando uma solução para isso urgentemente. Com toda razão. A reportagem com Célio Nery. Ainda não, produção? Ok. Eu peço que quando a gente estiver aqui. Que evitem conversar com a nossa produção ali. Porque acaba atrapalhando. Na verdade. Chamei a matéria. E a matéria não entrou. Que era a matéria dos pais do Colégio Oswaldo Piana. Estão reivindicando aí uma quadra coberta para os alunos. Para os seus filhos. Célio Nery. A Escola Estadual Oswaldo Piana. Localizada na T14 com a 94. Atende mais de 500 alunos pela manhã e tarde. Esses alunos fazem aula de educação física no pátio. Ou muitas das vezes. Em uma área nos fundos da escola. Por não terem uma quadra coberta. O vereador Edivaldo Gomes. Vem brigando desde 2013. Com a Secretaria Estadual de Educação. Para que o governo possa beneficiar estes alunos. Com uma quadra coberta. Hoje a gente vai ali. Tem um espaço que dá para fazer a quadra. Mas não tem estrutura. E as crianças fazem suas atividades recreativas. Ou de atividade física. Embaixo do sol ou embaixo da chuva. Desde 2013. Eu tenho reivindicado ao governo do estado. A última foi no ano passado. Estive com uma das coordenadoras da Seduc. A senhora Netsana. E ela disse que colocaria como prioridade para este ano. A gente espera que isso aconteça. O vereador teve êxito em 2014. Quando conseguiu através de emenda. Do ex-deputado estadual Euclides Maciel. A ampliar a quadra de esportes. Da escola estadual Jardim dos Migrantes. Na época. A mesma teria tido o telhado arrancado. Por um vendaval. A conquista foi demorada. Mas teve êxito. O vereador Divaldo Gomes espera conseguir o recurso ainda este ano. Para a construção da quadra. Para os alunos da escola Oswaldo Piana. Em Jiparaná. Ok. Muito obrigado Célio Nery. Esperamos que esse trabalho que foi iniciado. Acabe resultando logo em bons frutos. Muito obrigado. Um abraço aí aos amigos do Oswaldo Piana. Muita gente estuda lá. Familiares que tem seus filhos que estudam lá. Veio aqui a programação. Vou chamar Rondon Cap e RD Pharma. E aí na sequência falar aqui com os amigos do Circo Kids. Beleza? Final de semana já está batendo a porta gente. Como todo brasileiro eu tenho certeza que você deixou para a última hora. Para comprar o seu título do Rondon Cap. Mas compre viu? Porque a premiação deste domingo está imperdível. Dê só uma olhada. Quem ajuda a pai tem muita sorte. Só em março já são quase 80 ganhadores no Rondon Cap. E olha só o que está te esperando nesse domingo. Tem um Hyundai HB20 zerinho. Esse vai ficar bonito aí na sua garagem. Tem três motos Rondon Fan. E tem 20 prêmios de mil reais nos giros da sorte. São muitas chances de ganhar. Rondon Cap. Dê uma chance para o melhor acontecer. Ajudando a pai você pode realizar o seu sonho. Sucesso amigos do Rondon Cap. Também quero falar de RD Pharma. Gente a RD vai muito além de uma farmácia. Também tem produtos de estética. Tem perfumaria. Você não precisa procurar a farmácia somente quando está doente. Pode procurar também para dar um tapa no seu visual. Roda aí. Alô você de Giparaná acompanhando o programa Você na TV do SBT. Eu estou aqui na RD Pharma é claro. Muito mais com a farmácia. Um prazer estar falando contigo. Aqui tem qualidade de vida. Lentes, alimentos infantis com preço imbatível. Desodorante com menor preço da cidade. Medicamentos com desconto de até 90%. E tem mais vantagens. Promoção Você de Mega TV. Você concorre a 16 Mega TVs de 55 polegadas. Para assistir o Brasil na Copa numa Mega TV. E esse mês tem sorteio. Vem comigo. É isso mesmo. Maxi Nutri RD na Copa com você. É meu amigo. São 16 Mega TVs de 55 polegadas. Esse mês já tem um sorteio de 4 Mega TVs. Compre na RD Pharma mais perto da sua casa. Tem 14 em Vila Jotão e na Marécia Rondon. Em breve tem novidade. Porque na RD Pharma tem e é barato. E aqui você concorre a 16 Mega TVs de 55 polegadas. Compre e concorra na RD Pharma mais perto da sua casa. Vem para a RD que a equipe está te aguardando. A RD Pharma tem e é barato. Um grande abraço. Sucesso. Muito obrigado. Viu amigos da RD Pharma. Faça o seu cadastro. Você pode ter descontos ainda maiores. E tem várias unidades da RD aqui em Jiparaná. Olha, também na nossa cidade o Circo Kids. E tem muitas atrações. Calma, 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 calma. Dentro de elas o Hulk que está empurecido. Calma. A gente deixou ele com muita raiva. Ele ficou bravo. Ele ficou bravo. Olha as veias aí saltando dos músculos. Não, não vem para cima de nada. Fica para lá. Rapaz, o Hulk, calma aí. Toma maracujina. Calma. Fica mais tranquilo. Daqui a pouco a gente fala com você. Porque agora nós vamos falar aqui com relações públicas. Gostou desse nome? Opa. Relações Públicas do Circo Kids. Que é o palhaço Gabiroba. Gabiroba. Fala aí, meu querido. Você acertou. Olha só, é hoje, hein? É hoje. É hoje. A grande estreia do Circo é hoje. É hoje, às oito e meia da noite. Você não pode perder esse grande espetáculo. Está ali na T16, hein? No bairro Nova Brasília, em frente ao Colégio Ruti Rocha. Você não pode perder. É hoje, oito e meia da noite. Tem diversas atrações. Trapezista, malabarista, Globo da Morte com três motos. Engraçadíssimos palhaços. A Patrulha Canina. É, a Patrulha Canina vai estar no circo, hein? E o incrível Hulk. Olha só. O Hulk está aqui, ó. Calma, Hulk. O Hulk vai estar lá no circo, hein? Esse Hulk dá medo, hein? Ele dá medo. Eu vi só a cara dele ali no corredor. É, também. Eu não estava entendendo nada. Eu vi essa cara dele aí. Meu Deus do céu. Calma lá, Hulk. Calma lá. O que o Hulk faz lá no circo? Ele faz uma apresentação lá. Depois, no final do espetáculo, ele tira a foto com quem quiser tirar a foto. Ó, que legal. É, ele faz. Mas tem outros personagens também, né? É o Hulk dança. Mas tem outros personagens também. Tem também. Por exemplo, eu, quando criança, nunca gostei muito do Hulk e do Batman. É? É, nunca fui com a cara deles. Não, não foi. É, mas assim, tem gente que é fã. Ei, ei, não. Eu fui sim. Relaxa. Agora eu sou. Agora ele é. Agora eu sou. Tem o Homem-Aranha. Tem o Homem-Aranha. Ah, esse eu gosto. Tem o Homem-Aranha. Esse eu gosto. Tem a Patrulha. Você já ouviu falar da Patrulha Canina? Não, é mais atual. Eu sou das antigas. É, mas tem a Patrulha Canina. A criançada conhece. A criançada adora a Patrulha Canina. E tem palhaço. Que no circo tem que ter palhaço. É verdade. É a diversão do circo. É o palhaço. E tem promoção no circo. É pra todo mundo ir. Ó, ninguém vai ficar de fora. E que promoção é essa então? É o seguinte. As crianças vão pagar só 5 reais e os adultos 10 reais. Mas tem que pegar o convitinho. Então se você vê o carro de som na rua, pare o carro de som na rua e pegue o seu convite. Que com o convite a criança vai pagar 5 reais e os adultos 10 reais. Mas tem que apresentar o convitinho. Tem que apresentar o convite. Lá no carro, nos carros de som, lá no circo, nos comércios da cidade. Em todo lugar tem o convite, tá? Vai lá, vai se divertir. É um programa diferente. Ei, vamos fazer diferente aqui agora? Vamos, vamos fazer diferente. Ó, ontem eu vi você falando o seguinte. Cadê o convitinho? Tem o convitinho fácil aí? Não tem o convite, mas tem ingresso pra nós sortear. Mas eu preciso do convitinho que dá desconto. Eu tenho ali no carro. Eu pego correndo e trago aqui. Então vai lá, pega lá. Corre lá, corre lá embora. Vou lá, vou lá. Ó, vou pegar o convite. Porque ontem ele falou o seguinte pra mim. Falou, tira a foto aí do convitinho e compartilha nas suas redes sociais. O cidadão que tiver a foto no celular, tirou um print ou recebeu um WhatsApp ou baixou lá do Facebook e apresentar na hora, na portaria, vale pelo desconto do mesmo jeito. Ah, achou que a gente abatiu. Porque a cidade é muito grande. Aqui. Vocês não vão conseguir dar a conta de atender toda a cidade, percorrer toda a cidade. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar agora o convitinho do desconto. A produção vai fechar. Você vai tirar uma foto do televisor. Pronto. Se mostrar essa foto lá na portaria, já vai dar o desconto também. Já vai, isso, pronto. Fechou? Combinado. Combinado. Tem que me contratar, rapaz. Combinado. O cara promove bem. Olha aí, olha aí. Promove bem. Sabe tudo. Tira a foto desse convitinho, tá bom? Tá aparecendo na sua tela agora. Corra aí, tire foto. E aí você apresentando esta selfie que você fez na sua tela. Tem, tem. Mas não é isso. Repara o convite. E aí você vai participar desse desconto. Aí a criança paga quanto? Cinco reais. E o adulto? Dez reais. Se não apresentar a foto do convite. Isso aí. Aí paga dez a criança e quinze o adulto. Ou seja, gente, cinquenta por cento de desconto. Você mostrando aí no seu celular a foto que você está tirando neste momento. É isso aí, passa até cartão, ó. Mostrou cinco crianças. E dez o adulto. Não mostrou. Dez a criança e quinze o adulto. Beleza. Olha, muitas pessoas não vão poder ir nesta sexta-feira. Como é que vai ser? Vai ficar durante o final de semana? Vai ficar durante o final de semana. Ó, estreia hoje às oito e meia. Amanhã e domingo tem dois espetáculos. Duas apresentações. Às seis horas da tarde e às oito e meia da noite. Esse convitinho vale para o espetáculo das seis horas da tarde no sábado e no domingo. Segundona? Oito e meia da noite. Oito e meia da noite? Oito e meia da noite. Falo isso porque tem muita gente que nos acompanha pela manhã de segunda. Isso aí. Então... De segunda a sexta é oito e meia da noite. Sábado, domingo e feriado. Se tiver, não sei se tem algum feriado. Mas aí é seis horas e oito e meia. Sexta-feira, semana que vem. Tá aí, ó. Mais uma chance para você tirar a selfie desse convitinho. E aí pagar somente metade do preço. O Hulk tá ficando nervoso. Criança, dez adultos. Não apresentou, vai pagar mais caro. Vamos colocar a música aí para o Hulk dançar? O Hulk dança, hein? Você tá muito nervoso. Quem dança, os males espanta. Então a produção preparou uma música ali agora. Pronto. Gabiroba, já deu o recado. Falou. Beleza? Falou. Agora meu papo é com o Hulk. Aí, ó, Hulk. Calma, hein, Hulk? Nós vamos colocar a música ali para você, então. Pode chegar um pouco mais para trás para a câmera conseguir pegar você, que você é muito grande? Isso. Produção, quando a música estiver no ponto aí, você pode soltar. Aí você vai dançar junto? Não, eu não vou dançar junto. Vai ficar olhando. Ele é muito grande perto de mim. Dá um encargo. É verdade. Deixa eu deixar só assim mesmo. Beleza? Cadê a música? Tá rodando? Sabe dançar, Hulk? Sabe dançar? Aumenta aí. Aí, dança aí, Hulk. Sabe que música é essa, né, Hulk? Não. Agora que ele veio sacada. Hulk, Hulk. Esse Hulk gosta. Silicone. Ele ainda não sabe, ele ainda não sabe que música era. Será que ele não conhece essa música? Ele não conhece. Você conhece, Hulk, essa música ou não conhece? Não conhece? Ouve mais então. Gente, é isso. Repareçam, tá? Hoje, sexta-feira, 8h30 da noite. Não é isso? É isso aí. 8h30 da noite. Meu querido Hulk, bate aqui. Sucesso lá pra vocês, Gabiroba. Falou. Abraço. Um abraço. É isso aí, Hulk. Vai lá. Tá mais tranquilo agora, né? Se você quiser sortear convite, ó, se você quiser que eu sortear convite, tem convite pra sortear. Tem convite pra sortear? Então vamos fazer o sorteio sim. Vou pedir pra produção somente se organizar. Pronto. Daqui a pouco a gente começa a fazer o sorteio, beleza? Vamos aí de RealCred. Olha, gente, a RealCred tem várias linhas de crédito pra você sair do aperto, tá bom? Sair do vermelho e ir pro azul. Olha só, você que é servidor federal, paga somente 96 parcelinhas de R$338 por mês e já sai com R$15 mil no bolso. Você que é servidor estadual, pega R$15 mil, paga 96 parcelinhas de R$338. E você que é aposentado ou pensionista, também pode sair com R$12 mil e 500 pagando apenas R$328 por mês. Roda o começo. Dificuldade para pagar suas contas? Quer que dá suas dívidas na praça? Dinheiro para abrir o seu próprio negócio? Calma, não se preocupe. A RealCreditos tem a solução certa pra você. Aqui, você servidor federal, pega até R$15 mil e paga apenas R$338 por mês. E se você é servidor estadual, você pega R$15 mil e paga R$388 por mês. É muito barato. Agora, se você é aposentado ou pensionista do INSS, com parcelinhas de R$334, você pode pegar até R$12 mil e 500. Tem dívidas em outros bancos? Quer pagar menos juros e pegar mais dinheiro? Vem para a RealCreditos e faça hoje mesmo sua portabilidade. Fale com um dos nossos consultores. Determine o valor que você precisa e em quantas vezes deseja parcelar. E pronto! Logo, logo o dinheiro estará na sua conta. RealCreditos. Dinheiro fácil e rápido. Na hora que você precisa e do jeito que você pode pagar. Na Avenida Brasil, entre T3 e T4. Olha o telefone da RealCreditos. Vou passar o da Claro, que é o que o povo mais tem. em 9-3-60-40-3-6. 9-3-60-40-3-6, viu? Também quero chamar a ótica Veja Bem. Sexta-feira é o dia que a Ilô vem? Acho que não. Ela está vindo só na terça ou quarta, se eu não me engano, né? Veja Bem. Olha, Veja Bem, Célio Nery. Quem fala assim é o secretário de obra, né? Veja Bem, Célio Nery. Veja Bem você de casa. Procure a Veja Bem, porque você vai encontrar uma gama incrível de óculos solares, óculos de grau, aquele desconto, aquele atendimento especial e outra coisa, para dar um estima, na verdade, maior em você. Era a época que você colocava um óculos e ficava com cara de nerd, ficava feio ou feia. Hoje não. Hoje, se você coloca um óculos, você fica ainda mais bonito que antes. Quer um exemplo disso? Me empresta seu óculos aí, Gomes Júnior. Esse dele, ele comprou no camelô, tá? Então, se ficar feio em mim, você já sabe o que é. Sem óculos, com óculos. Não sei se é o formato que dá no meu rosto. Porque meu rosto, ele... Eu estou gordinho, ele está mais redondo. Acho que deu legal. Ficou bom? Olha aí, gente. Ótica Veja Bem. Basta se lá. Havana, uh-na-na Half of my heart is in Havana, uh-na-na He took me back to East Helena, na-na-na Half of my heart is in Havana There's something about his manners Havana, uh-na-na Abraço, família. Veja bem. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Produção, prepara mais uma matéria. Após cobranças da Secretaria de Obras... Aliás, após cobranças de moradores, a Secretaria de Obras e de Esportes fizeram um paliativo em uma área de lazer ali na região da T26. A informação, Conselho Nery. Há cerca de duas semanas, a nossa equipe recebeu reclamação de uma comissão de mulheres que residem na região do bairro Alto Alegre. Elas pediam melhorias na iluminação da nova praça e também a limpeza da quadra de areia existente no espaço alternativo, na T26, antiga pista de kart. É a quadra de esporte ali de areia, né, que tá só, que é bucha pura, né, uma lagoa dentro, uma lagoa dentro da pista, daquela quadra ali, que tá cheio de, até um bicho da dengue. As buchas subindo pra cima. Outra coisa, é esses postes caídos no chão, sem iluminação pública. Aquele banheiro velho ali atrás, no fundo, que ficam homens nus ali dentro, durante o dia, a gente tá caminhando à tarde, tenho duas amigas minhas que já viram. Eu e a minha amiga Vânia, aqui atrás, fomos, já fomos assaltadas. O cara chegar com arma, chegar assim, dando um que tá com arma e agarrar ela e a gente tem que sair correndo dele, depois voltar, correr atrás pra poder pegar o celular de volta. Então, eu queria saber, assim, realmente, o que veio pra ser mostrado? É só essa estrela aqui, pintada, e aquele banheirinho ali, no fundo? A secretária, na ocasião, ouviu os moradores e disse que estaria dentro do cronograma de trabalho a limpeza da quadra de areia. O muro, infelizmente, não teria possibilidade de ser retirado, mas os banheiros, sim, seriam demolidos. Todo início de ano, a gente vai começando com a manutenção. Esse ano, nós iniciamos pelo CEDEL, o CEDEL teve a sua conclusão, agora nós estamos no Lamota, com pintura e arrumando, e depois a gente vai, né, no nosso cronograma, nós vamos trocar a tela do migrante, a gente tem que pintar o Gerivaldo, que já começa o Gens, e essa e as outras quadras, outras que nós temos. Na manhã desta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Obras estava presente fazendo a limpeza e conservação do local, retirando o lixo e roçando o mato existente nas laterais da quadra. Segundo o Seluitote, vários pontos esportivos já estão recebendo a limpeza. Exatamente, e a exemplo dela e de outras, a gente só diz assim, é essa paciência que a gente pede, porque dentro do cronograma nós temos vários espaços, graças a Deus hoje a gente tem muito espaço. A gente está arrumando principalmente aonde está funcionando as escolinhas de iniciação esportiva, ou seja, lá na T26 era necessário, porque lá eu tenho uma escolinha de futebol de campo. Nós temos que ir para o Primavera, porque ali nós temos a pracinha, tem campo e tem escolinha de iniciação esportiva. Então assim, tem uma prioridadezinha um pouquinho a mais, aonde a gente já está com atividades. Já na quadra, Bruno Calisto, do bairro Jardim dos Migrantes, as telas de segurança foram trocadas. Infelizmente, os vândalos não dão trégua e sempre aprontam, sem que ninguém veja. O que ainda falta na quadra é a troca de 12 lâmpadas e mais a reposição da porta de proteção da Caixa de Energia Elétrica. Segundo a secretária, este processo acontece já na próxima semana. Seluí pede para que a comunidade ajudem a cuidar do bem público. Com certeza, e principalmente na questão da iluminação, a gente tem pedido muito, porque às vezes o pessoal utiliza à noite, né? Mas o último a sair é que desligasse, que desligasse ela, porque às vezes ela permanece a noite inteira ligada, né? Percebe-se que tem um desgaste, mas é pela utilização, não pelo vandalismo, né? E isso é prova de que a comunidade está utilizando e utilizando bem. Ok, muito obrigado. Parabéns aí à população da região que cobrou. O que está acontecendo agora por causa das cobranças que foram feitas. Olha, por falar em cobrança, a população dessa região aqui, na rua Belém, K1, Pairo São Francisco, entre T10 e T11, estão pedindo um paliativo da Secretaria de Obras, olha só como está a rua. Isso porque tem alguns dias que não chove consideravelmente, né? A água é empoçada. Tem dois anos que ela está cobrando essa situação, melhoria para lá e até agora nada. É a Valdirene. Valdirene, esperamos que esse ano aconteça algum serviço aí, porque não é possível, né? Dois anos. É ano para a Dedéu. Ela mora no São Francisco, está vendo o programa junto das filhas, a Kathleen Fernanda. Deixa eu ver quem mais. É isso, ela e a Kathleen Fernanda, todos os dias vendo aqui o programa. Um beijo para vocês duas, viu? Deixa eu ver, manda um oi para mim. Claro que mando. Deixa eu ver o nome dela. Vânia. Vânia, um beijo. Muito obrigado pela sua audiência. Eduardo, estou vendendo este skate. R$30,00, tá bom? Olha aí, quem quiser comprar um skate aí, não sei porque o rapaz está vendendo, não é bem um skate. Eu não sei o nome disso aqui, né? É um tipo de skate, ó. Está vendo aí? Olha aí. Porque skate mesmo são quatro rodinhas, né? Esse aqui são duas. Esse aqui é o Monoskate. Pronto. Inventei o nome para ele agora. Telefone 92910989. 92910989. Deixa eu ver quem mais. Tem muita gente aqui acompanhando. Deixa eu ver que foto é essa que a pessoa mandou. Bailão. Bailão. Ah, tá. Sábado agora tem Bailão das Coleguinhas. Olha, animação do Bentinho dos Teclados. O Bailão das Coleguinhas fica ali no Parque São Pedro. Eu já fui lá. Não assim, durante a noite, dia de show, né? Mas eu fui conhecer a estrutura deles. Gente, é muito boa, viu? E a equipe lá está ampliando. Está deixando ainda melhor. Olha, deixa eu ver o que fala aqui. Sorteio de brindes para quem dançar melhor. Olha que legal. A partir das 11 horas da noite, tá bom, gente? Fica ali no bairro Parque São Pedro. Um abraço a toda a família lá. A Márcia também está vendo o programa. Ela diz ser minha fã. Não precisa, mas eu agradeço. E ela quer o número do Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego. A produção vai levantar ali e vai me passar já já. Eu falo no ar, tá bom? Pessoal do Primavera acompanhando também o horário. Deixa eu ver. Parece que é cão desaparecido. Deixa eu ver aqui. Cão encontrado, na verdade. Olha, esse cãozinho aqui, ele apareceu nas proximidades da Giralto, ali na BR-364. Portanto, se o dono estiver acompanhando o programa, ó, o telefone para pegar de volta. 9268-6914. 9268-6914. 9268-6914. Para quem pediu o número do Cine, 3423? 2570. 3423, 2570. Obrigado, meu amigo Giovanni. Ele distribui água e gás ali no Parque São Pedro. Está parabenizando aqui a programação. Amém. Obrigado mesmo, viu? Vamos falar agora de Céu e Cia? Ou tem intervalo, produção? Pode ser, né? O Val já está aqui aguardando. Vamos falar com ele, então. O Val... Demar. Muito bem, muito bem, né? É, rapaz. Vamos lá falar. Não esqueço mais teu nome, bicho. É, que bom, que bom. É muito legal. O Val, Demar. Você já teve seu... É o nosso representante... Não, sabe o que eu vou falar? Sabe o que eu acho graça? Você em casa deve estar, nossa, que cara besta. Igual o Cris aqui fez agora. Mas é porque eu conheço o Val aí, não pessoalmente, mas ele trabalhava em outras emissoras, sempre como Val. E ainda assim não é V-A-L não, é W. É, todo invocado. Isso aí. Val. E aí veio um povo um dia aí, eu quero falar com o Valdemar. Falei, não trabalha, né? O Valdemar trabalha. Sim, sou eu. Eu fiquei preocupado. Será que alguém está se passando como funcionário da TV Alamanda? Pois é. Aí depois eu fiquei sabendo que o Val era Valdemar. Sim, senhor, somos nós. Mas tá beleza, deixando nomes à parte, você veio falar da Céu e Cia, não é isso meu queridão? Com certeza, nós vimos falar da Céu e Cia para você que quer trocar o seu celular ou para você que quer comprar um celular top de linha, o lugar certo na Céu e Cia, utilidades, brinquedos e presentes e informática, Eduardo. Olha só, para você lá na Céu e Cia, que de repente você quer uma garrafa para fazer aquele tereré, lá você vai encontrar, olha só, essa garrafa aqui, ela está R$ 49,99, mas lá na Céu e Cia você vai encontrar ela agora por R$ 29,99, tá bom? R$ 29,99. Roteador tem roteador também, olha só esse roteador, que era R$ 129, agora na Céu e Cia ela está por R$ 99,00, gente. Muito bem, né? Que tal você trocar o seu aparelho? Olha só, esse aparelho muito bom, muito lindo, é o Moto G3, 16 GB, ele está lá R$ 699, mas você vai encontrar agora lá na Céu e Cia por R$ 549,00 à vista ou no cartão em 6 vezes. Muito bom, hein? Temos esse aqui também, o Galaxy J7 Prime, ele está R$ 1.399, mas agora nós temos aquele desconto super especial para você que quer adquirir esse Samsung Galaxy, você vai pagar só R$ 1.299, é isso mesmo. R$ 1.299 à vista ou em 6 vezes ainda parcelados no cartão. E a sensação do momento, que é o K10, da LG, o K10, ele está R$ 999, mas agora lá na Céu e Cia, com desconto, ele vai para R$ 899, esse K10 aqui, super oferta, na Céu e Cia R$ 899, Céu e Cia que fica na Avenida Brasil, esquina com a T6, Eduardo, lá você vai encontrar de tudo para você decorar na sua casa, entendeu? Temos também profissionais para você arrumar o seu notebook, seu tablet, aquele videogame, Playstation, tudo isso você vai encontrar na Céu e Cia, utilidades, presentes, brinquedos e informáticas. Eles têm computador lá? Sim, tem notebooks para vender. Ah, note, PC de mesa não. PC de mesa ainda não. Beleza, reforça o endereço aí para a gente. Sim, na Avenida Brasil, esquina com a T6, vale a pena você passar lá e conferir, não só essas, mas muitas outras ofertas, muitas outras novidades. E lembrando que nós pedimos desculpa, em virtude do transtorno, eles estão fazendo uma adequação do prédio, do espaço, certo? Mas tudo isso é para melhor lhe atender, tá bom? Céu e Cia na Avenida Brasil, esquina com a T6, passa lá e confira. Eduardo. Beleza, beleza. Val, temos quanto tempo de gravação até agora, produção? É, então, antes da gente continuar aqui a conversa, eu quero me despedir de você que nos acompanha pela manhã, tá bom? O programa chegando ao final, pela manhã é menos tempo, uma hora somente. Então, a todos vocês, tenham uma semana abençoada, estão nos acompanhando na sexta-feira, tenham uma tarde iluminada, viu? Desejo mil maravilhas para todos vocês. Com certeza, né? Final de semana já batendo na porta, né? Não, já passou o final de semana. Já passou, verdade. Esquece o Val. Verdade. Foca aqui. Tchau. Tchau, até mais. Ai, ai. Bom, agora sim, você pode falar desejando um bom final de semana, porque o pessoal da sexta-feira está nos acompanhando. Então, tá bom. Bom final de semana para você, uma ótima tarde, tá? Lembrando mais uma vez, Céu e Cia, passa lá. Para você que não entendeu nada, gente, o que acontece? A programação ao vivo, ela é gravada para passar no outro dia pela manhã. Como hoje é sexta, a programação ao vivo de sexta, que você está vendo neste momento, vai passar na manhã de segunda-feira. Aí o Val se confundiu desejando um bom final de semana. A semana está começando o segundona ainda. Beleza? Val, rapidão, antes de ir embora, dê o seu telefone aí para quem quiser contratar a divulgação aqui da TV Ela Manda para ter bastante retorno aí. Com certeza, faça igual o William, da Céu e Cia, ele entrou em contato conosco, nós passamos lá, levamos uma proposta e hoje ele é patrocinador oficial aqui do Você na TV. Basta você ligar no 9238-9323 e nós iremos aí na sua empresa levar um ótimo orçamento, olha só, que realmente vai caber no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai ter ótimos retornos divulgando aqui com a gente na TV Ela Manda SBT. Repete mais uma vez. 9238-9323. Exato também. Exato também. 9238-9323. Agora sim. Um abraço. Obrigado, viu, meu querido. Eu quero, antes do intervalo ainda, passar aí o número para você de casa começar a ligar a partir de agora. Nós temos aí pouco tempo, viu, gente? Agora são uma hora e vinte minutinhos da tarde, então vocês têm vinte e cinco minutos só para poder ligarem e concorrer no final da programação a cinco ingressos para o Circo Kids, que faz a sua apresentação de estreia hoje em Jiparaná. Está aparecendo na tela, para você concorrer, é só deixar nome e telefone no 9383-9215. 9383-9215, tá bom? 9383-9215, sorteio de cinco ingressos. Ligue, participe, boa sorte. O intervalo é rápido, a gente volta na sequência com mais informações. Esse é o Você na TV, não troca de canal. Quem não abre mão de andar bem vestido e na moda atual, economizando de verdade, vai até a JR Confecções. Roupas masculinas e femininas infantis, modinhas, saias e blusas, shorts, camisas e camisetas, assim como lindas camisas Gola Polo, tudo com preços de vinte e cinco reais. E aproveite a promoção da banca com preço de quinze reais. Conheça nossos preços e comprove. Aceitamos cartão no débito. JR Confecções, na T23, bairro JK. A Cometa Volkswagen apresenta os últimos lançamentos que estão surpreendendo a todos. Novo Polo e Novo Virtus. Modernos, tecnológicos e com design inovador. Nota máxima em segurança.